Oi gente, bom dia, bom dia pra vocês, mostrando pra vocês como é que amaece, como amaece minha cozinha Ela amaece assim Vindo daqui da sala, saindo do meu quarto Vindo daqui da sala, piso limpo Aí tô assistindo televisão, o jornal E aqui eu vim pra cozinha Preparei o meu café simples Preparei meu café e assim começa o meu lindo dia Mostrar pra vocês como é que está o dia aqui fora É o pedacinho de espaço que eu tenho Então está aqui, ali, ó, que eu lavei roupa a noite, umas pecinhas na mão Tudo aqui tá limpinho, que eu já deixo tudo limpo à noite, ó Vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje, ó Franguinho frito, carne do sol Aí vou mostrar a mesa Aqui na mesa tem uma saladinha Salada de... De feijão De feijão De feijão Almoço de domingo Quem é servido, gente? Filhão aqui já está aguardando A cozinha, ó Limpei tudo A cozinha Deixei tudo organizado antes de almoçar Depois eu venho e só lavo os pratos Aqui o fogão já está limpinho, né? Todo limpo, gente Organizado Só vou quando tirar aqui de dentro Aí eu já vou Tampar ele pra depois que esfriar Aí tá tudo lavado, tudo limpinho Depois que a gente terminar de almoçar Aí lavo os pratos, como eu falei A cala tá limpa A filha veio pra aqui, ó As coisas dela Veio, dormiu aqui hoje Tá meio bagunçado Que eu tirei roupa do varal Aí as coisas da minha filha Que ela veio Gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus Gente Tô aqui na casa da minha irmã Vim ver meu pai Já tô Mostrando pra vocês o visual, né? Que vocês No cantinho do pensamento Pra quem me acompanha Sabe que eu vi esse cantinho do pensamento, gente Ó lá Lá, ó Ó Aí eu vou pegar aquela terra ali Na estante, gente Ali eu vou pegar ali Na estante pra casa Meu pai tá melhor Eu vou em casa hoje Ó lá os prédios Ai, gente Então é isso, gente Não posso filmar lá dentro Vocês já sabem, né? Que as pessoas não gostam Aí eu tô aqui Então é isso, gente Trouxe Trouxe cebola Tomate Um açúcar Um açúcar aqui Acho que é Tangerina Maçã E Manga Lima Banana E Banana Banana Tá vendo aqui, gente? Banana Não se tem nem mais Trouxe um bolo Vou botar aqui no prato Eu gosto de lavar Banana como é? Eu lavo assim Deixo aqui Pra escorrer Eu vou lavando assim Uma por uma Com a roxa Uma esponja Porque essas coisas Bem, a gente não sabe, né? Vocês estão vendo Só as roupas Lava assim Uma por uma Maçã Tudo eu lavo Aqui eu lavo Acabo de lavar aqui, ó Joga aqui No Depois eu vou Seco Rapidinho Coisa rápida Aqui Não botei no vinagre Porque ali O sabão já tem vinagre Tudo lavadinho Aqui ali Quando for pegar Pra comer Usar Já tá lavada Vou colocar Esses pratos aqui Esse panela Aqui Aí agora Já Como eu já lavei Tudo Aí eu vou O que? Colocar Aqui na Na fruteira Poucas frutas, né? Porque a gente também Não vai usar Muitas frutas Que A gente não tem condições De comprar Muitas frutas Então a gente compra O básico Eu preciso De comer fruta Por causa do O meu problema Do osso Aí pronto Lá Eu Seco Todas elas Aqui E coloco Aqui, ó Tudo sequinho Ó Tava um barulho Que aí foi a máquina Já vi, ó Aí eu boto a banana Aqui Ajeito Direitinho Maçã Só foram Três maçãs, ó Três maçãs Lima Que ele gosta Também O marido Só nós três Nós dois aqui Pronto, gente Ó Secou tudo Colocou Na fruteira E pronto Aí, ó Tá vendo, gente? Aproximar aí Pra vocês Tá vendo como ficou Minha 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 fruteira Ai, ai E agora Eu vou colocar aqui Meu bolo Tá aqui, gente, ó Lindo e maravilhoso Tá vendo, gente? Que bolo lindo Aí o bolo Eu vou deixar aqui Em cima da mesa Vou forrar a mesa Vou deixar aqui Em cima da mesa Eu vou Arromar a mesa Forrar a mesa, né, gente? Forrar a mesa Essa toalha não é adequada pra ela Mas eu deixo ela aí mesmo Vou botar aqui E o meu lindo bolo Aqui Do café Pronto A organização De hoje Vai sair Que vocês viram Então, gente Ficou assim, ó Tudo organizado Tá vendo? Aí O bolo Tudo arrumadinho Piso limpo Agora vamos Tirar a roupa da máquina Então, gente Vamos agora aqui Tirar a roupa da máquina Pra colocar tudo no varal Eu lavei as capas Que eu boto no sofá Lançar da minha cama Cuxa da minha cama Que eu tirei Vou tirar aqui da máquina E vou botar pra secar E vou botar pra secar E vou botar pra secar Dá uma paradinha aqui, gente Então, gente Já estendi a roupa toda, ó Já estendi tudo Tem lá atrás também, ó Tá vendo? Lá tá escuro, ó Mas tá estendida as roupas Toda estendida Aqui, ó Então, é isso, gente Então, gente O vídeo foi esse de hoje De roupa De lavagem De guardar nos frutos Mas o vídeo de hoje Foi esse Um pouquinho do meu dia Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau